Vê que você não estava tirando o corpo fora, ao contrário de todo mundo. É, mas o Max estava lá. E o De Vries também. E eles não acham que estão tirando o corpo fora. Só que ela ganhou o caso do Lu. Não é uma vitória quanto o resto desse vitório. Eu me senti sendo jogado na fogueira. Quentin, eu vi que você começou a ficar zangada quando eu estava falando sobre aquela nova vacina que inventaram. O que é isso? Quando eu começo a me afirmar, isso parece te arraçar. Não acho que você quer que eu seja feliz. Eu te disse a verdade, Luiz. Não acho que eu tenha mais certeza sobre mim e sobre as minhas crenças. Eu fico contente em seguir junto com o Lu, mas só depois eu me dou conta que nenhum advogado respeitável viu tocar nesse caso. É como se eu buscasse essa espécie de teia invisível, de conexão entre as pessoas e de repente ela não estivesse mais lá. Eu nunca pensei que as pessoas pudessem ser tão facilmente dispensadas. Eu acho que eu fiquei meio assustado. Bom, então eu acho que você deve saber agora como eu me senti quando eu encontrei aquela carta no seu pé. Eu não fiz isso pra te dispensar. E eu achei que a gente já tinha resolvido essa história dessa garota. Então é disso que se trata. Você acha que eu ainda saio pro daí... Eu não sei o que você anda fazendo. Eu achei que você tivesse dito a verdade sobre aquela garota anos atrás. Mas depois do que aconteceu de novo nessa primavera, eu já não sei de mais nada. Luizy, eu tenho feito das tripas coração pra mostrar pra você o que eu sinto por você. Você não enxerga isso? Você tá cheio de ressentimento, meu irmão. Você acha que você cego? O meu recinto é de estar eternamente sendo testado. O que é, Luizy? Você é só o maior espectador inocente nessa história? Não, eu contribuí também, eu já disse. Eu dei muito, sem pedir nada em troca por muito tempo. Ah, então você quer dizer que há um tempo atrás você não veio até mim e me disse que se eu não mudasse você iria ter seu divórcio. Eu nunca disse que eu tinha... Isso não é uma contribuição? Bom, mas isso certamente não deveria ser motivo pra um homem sair por aí brincando de médico com a primeira garota que deixasse ele encostar as mãos. O quanto de vergonha você quer que eu sinta? Eu não devia ter feito isso. Eu já te expliquei, Luiz, não teve nenhum significado. Eu não me orgulho nada do que eu fiz, mas eu fiz. E eu tô buscando os únicos meios que eu conheço. É exatamente isso que eu quero dizer, Quentin. Você ainda acha que tá certo até agora? Luizy, você não tem culpa nenhuma nessa história? Como assim? Por exemplo, você nunca virou as costas pra mim na cama. Não, não. Não, você já virou as costas pra mim na cama, Luiz, eu não tô maluco, né? O homem que você estivera, calado, frio, você vai e bota a mão em mim? Ah, eu não sou muito demonstrativo, eu acho. Luizy, eu me preocupo com você dia e noite. É, você tem uma filha, eu tenho que ser...